Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui na rodovia PE096 e vamos fazer um pedal aqui passando pela zona rural logo aqui no começo do município de Barreiros e mais na frente do município de Itamandaré e vou registrar para vocês uma parte dessa zona rural aqui de Itamandaré com alguns engenhos e você que gosta dessas áreas rurais vai matar a saudade aqui do Nordeste você que está longe, você também que é daqui pois muitos não tem tempo de estar passeando na zona rural mas graças a Deus que nos dá esse tempo para nós fazermos essas trilhas de bicicleta então eu aproveitei para filmar para vocês vou deixar uma sequência de vídeos aqui no canal desse passeio que nós fizemos hoje é um passeio longo e se eu deixar tudo em um vídeo só vai ficar muito comprido então pessoal, vou dividir aqui em partes essa primeira parte aqui eu vou mostrar esse acesso aqui que vai até o engenho Mascatinho e um pedaço da mata que fica após Mascatinho até chegar em um riacho lá com as pedras bem bonitos para vocês então espero que vocês gostem do vídeo acompanhe aí até o final pois as imagens são belas então pessoal, essa aqui é a zona rural aqui essa parte do começo aqui é de Barreiros mas as próximas imagens da frente vai ser a zona rural de Itamandaré eu não conheço bem os engenhos mas assim, de perguntar um e outro eu sei os que eu vou passar em breve eu farei também dos engenhos aqui de Barreiros mas eu preciso de companhia para aí pois é perigoso o pessoal fazer pedal só e nem sempre meus amigos estão disponíveis para aí comigo então quando der que eu achar companhia para aí fazer eu vou fazer os engenhos aqui de Barreiros também para vocês então fica aí com o vídeo, valeu pessoal ao longo do vídeo pessoal vocês vão percebendo aí tem plantações de cana-de-açúcar tem algumas partes de terra aqui que eles chamam de parcela são de pequenos agricultores também em suas roças como a macaxeira que vocês chamam em São Paulo de Aipim é a mandioca tem também muitas bananeiras ao longo desse percurso é o que nós vamos vendo aí a mata atlântica quase toda na nossa região aqui foi destruída são algumas partes de mata inclusive a gente vai passar numa parte num trechozinho pequeno da mata atlântica o bom seria que fosse a área toda a coberta de mata atlântica eu acho muito bonito mas infelizmente a mata foi destruída muito em função da plantação de cana-de-açúcar e a mata atlântica e aí e aí e aí Tchau, tchau. Eu acho muito bonito, pessoal, essa parte aqui da trilha por conta dessa vegetação, ó, que coisa linda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Então, pessoal, uma curiosidade aqui, eu estou a 13km de Barreiros, a distância exata até esse local aí. Então, fica bem perto. Eu agora vou mostrar para vocês as imagens que eu fiz embaixo da água, vocês veem como a água é transparente, tem alguma vegetação aí embaixo da água e algumas piabas. Então é bem límpida a água, bem límpida, aí vocês já viram as piabas passando, nas próximas imagens vai ter mais. Então essa parte aí é bem rasinha, mas deu para imergir o celular e mostrar para vocês essa parte aí. Então pessoal, a nossa região é muito rica em água, tem água em abundância aqui, diferente do sertão que é bastante seco, aqui graças a Deus tem muita água. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo pessoal, deixa o like aí, se inscreve no canal se não for inscrito e acompanha os próximos vídeos aí que eu vou pôr do resto dessa aventura que nós vivemos aqui. Neste dia, muito obrigado e até o próximo.